Pra casar com esse homem precisa ter coragem, não? E você que arrumou um caolo e coxo? Mas não casei, não foi? Fudera, ele desistiu? Não, senhora, quem desistiu fui eu. A minha família não concordou. Eu sei que eu vou morrer solteira, mas eu prefiro isso do que aturar um caipira. Quietas, ele vem aí. Então, seu Jota, como vai? É hoje o grande dia. Está radiante, não? E não é pra tá? Mas o senhor demorou. Vai ver que esteve com ela, não? A senhora acertou. Eu acabei de escovar e vim pra cá. Ainda tô com cheirinho. O senhor está fingindo ou gosta mesmo dela? Dona, eu gosto tanto dela que eu só peço pra Deus pra dar saúde até os seus últimos dias. Ah, isso é verdade. Ele me confessou que realmente gosta muito da espinafra. Também é correspondido, porque ela parece ser muito boazinha. Dona, a senhora acertou. Ela não me deu até hoje nenhum coice. Coice? Não, porque tem alguma que dá. É, tem alguma que dá coice. E às vezes precisa até amarrar as duas pernas. E ela deixa? Não, deixar não deixa. Mas quando ela não deixa, eu agarro a força. Acho que ele é torto. E às vezes precisa amarrar também a pontinha do rabo, porque ela chacoalha e suja o barbe. É, precisa entender. Ela suja o barbe. Uma vez... Eu até tenho vergonha de falar pra senhora, mas nós estamos conversando. Então vamos falar logo, né? Uma vez eu não queria amarrar, porque eu fiquei com dó, né? Então eu peguei e amarrei uma pedra desse tamanho, assim, na ponta, mas não deu certo. Ela chacoalhou e eu acordei nos pritáculos. Mas que falta de respeito. O senhor não devia dizer essas coisas aqui. Não devia dizer aqui, porque eu nunca fiz isso escondido. Eu faço lá na cocheira pra todo mundo ver. Na cocheira? Ela vai na cocheira? Claro que ela vai na cocheira. Ela gosta realmente dele. Não é que gosta, dona. Ela vai na cocheira, quando ela quer zela, não quer em perreia, eu jogo o laço e venho o arrasto. Laço? Como ele está poeta? Claro. É o laço do amor. Que romântico. Maravilhoso. Não acho. Você nunca acha nada. É por isso que até hoje você não achou nem marido. Minhas senhoras, meus senhores, senhoritas, é chegado o momento tão esperado por todos de conhecermos o noivo. Mas eu quero antes, em nome desta comunidade, desejar aos noivos muitas felicidades. Senhorinhas, queiram fazer o biseco de buscar a espinafra? Ninguém vai trazer nada, não. Ela está dormindo. Então o senhor que deve ir buscá-la. É que vocês estão brincando comigo. Em primeiro lugar, ela não vai nem respeitar aqui. É capaz de fazer até sujeira no salão. Não, não fale assim. Todos aqui a respeitamos muito. Dona espinafra, queira buscar o seu noivo. Estamos todos ansiosos por vê-lo. Espera lá. Que deboche é esse com a mulher? Espinafra é o nome da minha vaca. O senhor sabe muito bem que espinafra é o nome da dona Nenê. Ah, dona Nenê também chama espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. Ih, eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Você está perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ah, meu Deus. Ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu sou aqui não é o senhor, seu Vigar. Eu também desejo para ela que ela encontre o noivo logo e que case e seja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Espera lá. Eu? Sim. Ih, está escurecendo meus olhos, gente. Ah, meu Deus, que eu vou cair aqui. Ah, me segura que eu vou cair. Ah, ai, ai, ai. Não esfregue aí que eu tenho cóceca. Ah, meu Deus. Ai, não enxergue mais nada. Ai, ai, ai. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu quero respeito comigo. Eu quero respeito. Eu sou um homem casado. 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 Segura. Segura, meu Deus. Segura a véia aí. Segura a véia. Vamos, corre aqui. Isso. Você é um homem sem alma. A iludiu até agora. Ai, Cristóvão Colombo. Eu não iludi ninguém, meu Deus. E você também. E vem estar brigando comigo, porque não vai ajudar a esfregar a véia. Que vergonha, meu Deus. Vamos embora. Dona Espináfra. Dona Espináfra. Calma, filha. Calma. Oh, fora. Fora de minha casa, seu ingrato. Fora. Não está ouvindo? Fora, seu conquistador barato. Caralho, já estou saindo do carro. A patroa já acordou? Não. Ela pediu que eu chamasse assim, que o senhor se levantar. Então não chame, porque eu estou muito aborrecido com o que aconteceu. Aborrecido? O senhor não devia ter feito isso. Mas não fui eu que fiz, né? Ouvi suas palavras. Não vou resistir a esta separação. A senhora mesmo foi a culpada. Se me compreendesse, nós podíamos ter amizade a vida inteira. Nós, meus amamos. Por isso chorei e pensei a noite inteira. Está vendo a diferença? Eu não pude pensar. Eu deitei na cama, fiz uma força para chorar, mas não chorei. Deitei e já ronquei que nem um porco. Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, dona. Eu não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. O melhor é a gente morrer. Hã? Toma este veneno. Não, cá vai. Assim morreremos. Não, não, não. E no céu começará a nossa felicidade. Nada disso. Eu não posso morrer, dona. Fira isso para lá. Eu não posso morrer. Eu tenho o filho para cuidar como eu vou beber isso. Não. Por sua causa, eu vou morrer. Pera, por minha causa não. Você está bebendo porque quer, hein? Aí, não vai morrer. Está vendo que quer morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. Isso aí a dose é certa. Beba tudo. Ah, meu Deus. Agora, beba o seu. Chega. Agora que entortou o penico. Eu não vou beber. Não, não vou beber, não. Não tem perigo. Está docinho. Não, não é. Está docinho. Então beba os dois. Jota. Eu vou morrer, Jota. Mas a senhora não está querendo. Eu vou morrer, Jota. Põe morrer. Eu não quero beber. Eu morro, Jota. Eu vou embora porque eu não posso ver a gente sofrer. Amanhã eu volto no inteiro. Jota. 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 Corra. Chame o médico. E avise o delegado. Que o Jota me envenenou. Corra. Corra. É de manhã. Vou trabalhar. Vou trabalhar. Vou trabalhar.